Como que você faz transmissão ao vivo no Zeno Média? Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui no canal Radializando. Eu sou o Ed e esse aqui é um canal feito pra você que gosta de rádio, locução, microfones, mesas de som. Se você curte esse tipo de assunto, então esse canal, meu jovem, é feito pra você. O que você tá esperando pra se inscrever no canal, também deixar o seu like e comentar alguma coisa aqui. Gente, ó, muita gente assiste os vídeos aqui do canal, não se inscreve, não comenta, não deixa like. Ó, o seu like é o pagamento pra eu continuar vindo aqui. Então se você gosta do meu conteúdo, por gentileza, deixa aí o seu like. Ó, até embolei pra falar, deixa aí o seu like que não custa nada, tá bom? Se você quiser me seguir também, segue lá o Radializando, lá no Instagram. Tá aqui, ó, Radializando, facinho de encontrar, dá essa moral, segue lá. A gente já tá quase chegando a quase mil seguidores, só tá faltando você seguir, tá bom? No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra você como que você faz transmissão ao vivo no Zeno Média. É uma das perguntas que o pessoal sempre me faz, Ed, como que eu faço transmissão ao vivo no Zeno Média? Então eu decidi trazer esse vídeo, já tinha feito outro, mas o pessoal continua perguntando. Vamos dar uma refrescada na memória da galera, tá bom? Então, por gentileza, já comenta esse vídeo, já compartilha nos grupos aí de WhatsApp. Muita gente usa o Zeno, manda aí nos grupos que você faz parte, WhatsApp, Facebook, manda pra todo mundo, pra ninguém ficar mais perguntando, tá certo? Antes eu quero dar um recado pra você que precisa de um software de automação que não te deixe na mão, feito por profissional. O Incoxã é o que você precisa. O Incoxã é uma marca brasileira, tá aí há mais de 20 anos no mercado. É um software completo, cartucheira, estúdio administrativo, estúdio ar, tem muita coisa bacana e tem um preço muito acessível. É o melhor preço do mercado, com certeza. Então visite aí o incoxã.com.br. É muito importante que quando você for lá, você diga que está indo pelo Radio Alisando, que eles vão dar pra você 20% de desconto no produto que você escolher, tá certo? E atenção que a galera do Incoxã, eles pegam na sua mão, tá bom? Eles instalam no seu computador, eles te dão consultoria. Sempre que você precisar de ajuda, via WhatsApp, eles respondem bem rápido. Então o Incoxã é o que você precisa aí. Visite aí o incoxã.com.br. Então é isso aí. Sem muita enrolação agora, vamos direto pro vídeo. Como fazer transmissão ao vivo no Zeno Média. Vem aqui na... deixa eu mudar aqui minha tela, ó. Você vem aqui no Zeno, a gente tá aqui dentro do Zeno FM, né? Do Zeno Média. Se você ainda não sabe como criar uma rádio no Zeno, eu fiz um vídeo, tá? Eu vou deixar na descrição, o primeiro link que tá na descrição. Ou esses... sabe essas fitinhas que ficam passando aqui em cima no vídeo? Toda hora passa uma fitinha. Tá ali também o vídeo. Então onde você quiser... Ah, Ed, eu quero criar minha rádio primeiro. Clica nesse vídeo, assim, e assiste ele todinho. Aprende a criar rádio, cria. E aí depois você vem pra esse, pra você aprender como transmitir ao vivo no Zeno Média. Tá certo? O Zeno, ele deu algumas mudadas aqui, tá bom? Ó, pra você ver. A interface tá um pouco diferente. E aí o pessoal fica perdido. Onde que tá os dados pra eu transmitir ao vivo, Ed? Deixa eu falar aqui pra vocês um pouco, aqui na tela do Zeno, a interface. O que que significa isso daqui, ó? Aqui é o país. Quantos países foram acessados pela sua rádio. Total de ouvintes tá aqui. E streaming, quantas pessoas estão ouvindo naquele momento. Aqui é o Auto DJ, onde você sobe as músicas. No plano grátis, você pode colocar até 200 músicas. Então você pode colocar aqui 200 músicas. Se você colocar numa sequência certinho, música, vinheta, locução, você consegue fazer como se estivesse ao vivo. Se você quiser que eu faça um vídeo desse jeito, comenta aqui. Eu faço um vídeo pra gente ver como que fica assim, tá certo? No plano pago, aí sim você pode colocar até mil músicas. E eu não recomendo, muita gente me pergunta, eu não recomendo o plano pago do Zeno, porque eu acho a plataforma muito limitada, tá bom? É a minha humilde opinião. Então vamos lá, já mostrei pra vocês aqui, não é o tópico do vídeo. Se você quiser, veja o outro vídeo que eu dou uma destrinchada melhor, tá? O vídeo vai ficar na descrição aqui do canal. Então tá certo, aqui é o Auto DJ. E aqui a gente volta pra tela inicial, que tá aqui, ó. Dashboards. Dashboards. Então, aqui é dentro da sua rádio, tá certo? Edge, o que eu preciso pra transmitir ao vivo na minha... Usando a minha rádio lá do Zeno, transmitir do meu computador pro Zeno. Você vai clicar aqui, ó, o segredo aqui, ó. Broadcasting Settings. Aqui, você tem as informações que você vai colocar no seu programinha de broadcasting aí no seu computador. O boot é a minha opção favorita. Eu já vou te falar por quê. Então, aprendeu, gente? Pega aqui, que a gente já vai pra tela do programinha. Você vai pegar aqui, ó, clicar aqui, Broadcasting Settings. E vai pegar todas essas informações aqui, tá certo? Vai precisar do server address, da porta. Isso aqui é o que você vai precisar. Pronto, pegou aqui essas informações. Deixa eu mudar aqui pra outra tela. Que é o seguinte. Eu fiz um vídeo aqui ensinando como que você usa o boot. O boot é o programinha que você tem que instalar aí na sua máquina. Não, onde você vai receber o áudio pra enviar pro Zeno. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar agora aqui na tela pra você. Eu ensinando como que você usa o boot no vídeo que eu já tinha feito. Atenção uma coisa. A tela do Zeno vai estar um pouco diferente. Porque a interface mudou quando eu fiz o vídeo a primeira vez. Agora, é essa nova interface aqui, ó. Que tá até mais bonita. Eu tenho que aplaudir o Zeno. A tela ficou muito mais bonitinha. Então, você vai notar uma diferença aqui nessa tela. Aqui é onde você pega as informações. Então, vamos agora ver como que instala o boot. Como que usa o boot. Presta muita atenção no vídeo pra não ficar nenhuma dúvida. O boot pra você baixar vai estar aqui na descrição também. Então, vamos lá. Acompanhe aí como instalar e como configurar o boot. Pra você transmitir ao vivo o Zeno média. Vamos lá. Pronto. Depois que ele acabar de baixar, você clica nele. E clica aqui, ó. Executar. Depois é só seguir aqui, ó. Essa janelinha. Next. Next também. Sempre em frente, tá? Aqui ele vai criar a pasta lá dentro do seu computador. Nessa parte aqui, você ignora. E se isso aqui tiver marcado, você desmarca. Porque não interessa muito. Aí você clica aqui, ó. Next. E pronto. Pronto. Aqui é pra ele. Ele vai abrir alguma coisa pra você ler. Pode desmarcar. E deixa esse aqui marcado. Run boot. Que aí ele vai abrir pra você. Vamos clicar aqui em finish. Tá aqui. Pronto. Ele demora um pouquinho. Demorou um pouquinho pra abrir. Deve ser só na primeira vez. Tá vendo? Já tá modulando aqui, ó. Já pegou aqui. Já identificou minha placa. Você vem aqui em settings, tá? É bem tranquilo. Ele já tá aqui porque eu já tinha feito um teste, tá? Que eu sou malandro pra ver se ia funcionar. Mas aí você vem aqui, ó. E clica. Add. Olha. Isso daqui é legal. Porque você pode criar várias entradas, né? Pra você adicionar e entrar ao vivo. Então eu vou clicar aqui em add. E aí você escolhe aqui, ó. Shortcast. Icecast. Eu vou fazer um teste aqui, gente. Com o... O... O Zenon Média, tá? Vamos testar com o Zenon. Beleza então, ó. Tô aqui com o... Tô aqui com o... Com o Zenon Média aberto. Vou escolher aqui essa opção icecast. Você pode escolher qual que você quiser. Eu vou escolher icecast. E aí pronto. Vem aqui, ó. Settings. Add. Vou escolher aqui icecast. E aí, olha. Aqui o address. Vai ser esse aqui, ó. Serve. Address. Vou colocar aqui. A porta é 80. Tá aqui. A password tá aqui. O icecast Mount Pound é esse daqui, ó. A gente vai pegar tudo. E o... User é o source mesmo. A gente deixa aqui source. E pronto. Só clicar em add. Ah, outra... Ele vai... Se esse der e se erra, é porque você tem que colocar aqui o nome. Vou colocar aqui a Rádio Ruplay. Rádio Ruplay. Add. Pronto. Agora, se eu quiser entrar aqui ao vivo, eu posso escolher aqui qual que eu quero. Selecionar aqui, ó. Qual que eu quero, ó. Ruplay. Ou Rádio Ruplay. Se você tiver mais de uma, tá? Eu só tô mostrando pra vocês porque eu criei mais de uma. Pronto. Tem aqui as configurações que você pode colocar. Vamos ver aqui. Pode colocar aqui o nome da música, né? Ou aquele file bonitinho. Tem coisas bem legais aqui, olha. Você pode também... Ele tem aqui esse equalizadorzinho aqui. Claro que é bom você usar um processador. Mas pronto. Pra grátis e funcional, ele é muito bom, tá? Beleza. Vamos tentar aqui se conectar. Vamos lá. É só vir aqui e dar o play. Lembrando que ele também tem gravador. Tem aqui, você pode gravar. Mas vamos aqui dar um play. Ele tá entrando aqui, ó. Já tá. Tô online. Viu como ele desconecta rápido? Muito bem. Espero que você tenha gostado. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Comenta aqui. Eu tiro as suas dúvidas no comentário, tá bom? Eu quero que você comente aqui se você tiver alguma dúvida. E, ó, eu gosto sempre de fazer uma brincadeira que a gente fez no outro vídeo e deu super certo. Eu quero saber se você viu o vídeo até agora. Até o final, tudo certinho. Se você assistiu até agora, comenta aqui em mesa de som. Só escreve isso. Tem muita gente que não gosta de comentar? Escreve aqui mesa de som. Que eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. É muito legal pra eu saber que o pessoal tá prestando atenção no vídeo. E eu quero te dar um recado pra você que assistiu até agora. Quem pulou não vai saber esse recado. Mas pra você que tá aqui até agora, ó, um recado pra você que tem rádio gospel. Você tem rádio gospel? A sua rádio é evangélica? Pois é. Você pode ter na sua rádio agora o meu programa. É isso mesmo. Eu tô disponibilizando o meu programa que vai ficar pronto a partir do mês que vem. É programas de sábado e domingo. É só sábado e domingo. É um programa atualizado com notícias do dia, enigma, muito bate-papo. Vai ser muito legal. O nome do programa é Ed Talk e eu vou começar a disponibilizar a partir do mês que vem. Então, se você quer o meu programa na sua rádio gospel, rádio evangélica, se você quiser colocar na sua também, que é de outro gênero, fique à vontade. Para, 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 para. Olha, tava aqui editando o vídeo, ó, tô editando. E aí eu esqueci de mencionar uma coisa no vídeo e aí eu parei aqui pra falar pra vocês. Pra você que se interessou no meu programa, Ed Talk, que vai ficar disponível a partir do mês que vem, eu deixei um link aqui na descrição pra você fazer um pré-cadastro pra que eu possa entrar em contato com você assim que o programa estiver já disponível. Tá bom? Tá aqui na descrição, é radializando.com.br barra Ed Talk. Tá aqui o link, você entra aí no link, faz o cadastro da sua rádio. É bem simples, nome, telefone, nome da rádio, WhatsApp, e-mail, pronto. Já tá cadastrado. É um pré-cadastro, tá? Você não vai estar se comprometendo a nada. É só pra você ser o primeiro a saber assim que o programa estiver disponível. Aí eu mando pra você, depois a gente troca uma ideia. Vamos seguir o vídeo, vai! É isso aí, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que ficou até agora. Eu curto muito a galera que assiste os vídeos até o final. Não esquece de deixar o seu like, seguir lá no Instagram, compartilhar esse vídeo. Ó, compartilha aí nos grupos de WhatsApp que você faz parte desse vídeo, nos grupos de locutores, de rádio, compartilha aí, dá essa moral, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau! Tchau!